Não pensa que é assim, tudo que começa errado é esperado o fim E o contrário do correto é bem mais fácil pra você Ela não é daquelas que alguns costumam conhecer Com ela tem que ser totalmente diferente de uma coisa de momento É namoro, noivado e por fim o casamento Seu compromisso tem que ser primeiro o condenso Ela vai saber onde anda o coração do amado seu O processo é paciência, é joelho no chão Várias madrugadas de jejum e oração A feira que se sente não pode ser passageira E pode crer que vai durar enquanto vocês existem Ela sabe que é lutar, sabe o que é persistir Sabe o que é da distante do que te faz desistir De esperar aquele alguém que parece não ter fim Mas tem amor por si próprio e não se entrega facinho Lá vem um mano que reclama dessa vida e diz que quer Uma mina firmeza para viver Mas quer viver a vida de um jeito que determina Que realmente o que quer não tem nada a ver Aquela mina de virtude não precisa de ninguém pra te tirar do caminho Do caminho Mas aquele que não a ilude pensando em ter momentos Que se vão com ventos vai ficar sozinho Porque essa mina é cabeça, filho Não prometo a lua nem o sol Pois é princesa do Senhor que criou tudo Quero ver passar a madruga na alta em oração Pedindo a Deus o coração dessa mina Distante do mundo Não pensa que é assim Tudo que começa errado é esperar no fim E o contrário do correto é bem mais fácil pra você Ela não é daquelas que alguns costumam conhecer Com ela tem que ser totalmente diferente de uma coisa de momento É namoro, noivado e por fim o casamento Seu compromisso tem que ser primeiro o condeno Ela vai saber onde anda o coração do amado seu O processo é paciência, é joelho no chão Para as madrugadas de jejum e oração Tá feio que se sente, não pode ser passageiro E pode crer que vai durar enquanto vocês existem Tá além de fábulas, de lindas palavras De contos, de fadas, isso daqui é real Vai muito além do que se tem Eu tô falando de alguém que tá contigo bem ou mal Bem ou mal, fi Aí vai o conselho de quem sempre foi espelho E tem o amor verdadeiro que é exemplo pra mim Buscai primeiramente o reino O resto é detalhe pequeno Assim garante que está contigo até o fim E quando eu falo de jejum Quando eu falo de oração Porque é notório, é mais que claro Onde estará teu coração? Aí já era, é paciência, é persistência, atitude Provas mais que reais pra uma mina que não se lute Ela vai saber onde anda o coração do amado seu E o processo é paciência, é joelho no chão Várias madrugadas de jejum e oração A freio que se sente não pode ser passageiro E pode crer que vai durar Enquanto vocês existirem E o processo é paciência, é joelho no chão Várias madrugadas de jejum e oração A freio que se sente não pode ser passageiro E pode crer que vai durar Enquanto vocês existirem A freio que se sente não pode ser passageiro A freio que se sente não pode ser passageiro